Giraldo Ponciano volta às aulas presenciais, mas todo esse tempo sem aula nas escolas do município, Giral continuou se dedicando aos seus alunos e alunas da rede municipal de ensino, mesmo na pandemia. Aulas transmitidas ao vivo, preparadas por professores e professoras para que os estudantes completem o ano letivo. São aulas ao vivo pela internet e material pedagógico produzido para os estudos em casa. E com o reinício das aulas presenciais, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, capacitou todos os servidores e servidoras da educação para o enfrentamento da pandemia. Os ônibus e escolas foram preparados para receber profissionais e estudantes dentro da maior segurança, respeitando os protocolos de distanciamento e higiene para evitar o contágio da Covid-19. Pais, mães e responsáveis podem ter certeza que todos os cuidados estão sendo respeitados para a proteção e a maior segurança para seus filhos e filhas. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Giraldo Ponciano